A gente buscava móveis assim de qualidade, né, e a gente já conhecia, né, os móveis da Parma, e quando a gente escolheu o quartinho, né, um grande benefício, porque é um quartinho que é de bebê, que vai depois ser um quartinho de menina também. Daí nós conhecemos a Natália, profissional da Parma, né, muito atenciosa, mostrou outras coisas pra gente lá também, né, roupinhas. Fizemos o enxoval da Alice pela qualidade de tudo, pelo custo-benefício. Foi dando dica, entendeu? Ah, isso aqui é legal, funciona com isso, ou funciona melhor com aquele outro. Esse atendimento, né? É, o atendimento é bem diferenciado. Bem diferenciado. Então assim, não é só a venda, né, teve a questão também da ajuda também, né. Foi criando uma amizade também, né, a alma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Mas a gente sabia, assim, que ia ficar muito bom igual ficou, entendeu? Isso aí não teve aquela situação, assim, de não suprir as expectativas. Com certeza supriu muitas expectativas, entendeu? E aí